Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes mesmo Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja de itens Ontem voltou na loja as skins épicas do As dos Alpes e da Mestra Magnata Obviamente as 8 versões de cada uma E você pode comprar na conta né, cada uma custando 1500 V-Bucks Eu tô falando isso manos, porque essas skins não aparecem tantas vezes na loja Já que são skins com temas de inverno, elas só aparecem né, geralmente agora no começo do ano e no finalzinho do ano, tá ligado? Então se você gosta delas, aproveite agora, enquanto elas estão à venda Possivelmente elas vão demorar bastante né, pra voltar na loja de novo E se você quiser comprar qualquer item da loja me apoiando, eu ia ficar muito feliz com isso de verdade Mas é claro, você também pode apoiar na qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante Afinal não custa nada pra você e com certeza você ajuda demais essa pessoa E bom, já que eu tô falando agora sobre itens e tudo mais Eu quero falar sobre o novo pacote de itens que vai ser lançado ao longo dessa temporada Que vai ser o tema de Slurp Nessa última atualização né, foi adicionada uma nova raridade no jogo A raridade Slurp Então a skin do Gluposo que faz parte do passe da antiga temporada Tem essa nova raridade E duas skins vazadas que eu já mostrei no canal Vão ter essa raridade também Mas uma coisa muito interessante É que no comecinho dessa temporada, há duas semanas atrás Foi vazado um pacote que vai ser lançado Que vai ter três skins nas versões Slurp também Só que não foi vazado a imagem das skins Somente o nome delas foi vazado pelos leakers Que no caso, são esses nomes aqui Olhem só A skin da Bandolete na versão Slurp A skin do Jones Slurp E a skin do Leviathan na versão Slurp também Então geralmente em toda temporada eles lançam pacote de lendas alguma coisa E o pacote dessa temporada pelo jeito Vai ser das lendas Slurp Contendo essas três skins Nas versões de Slurp Só que como eu disse né, por enquanto Foi vazado somente o nome das skins Quando tiver algum outro vazamento no futuro né Mostrando de fato as skins dentro do jogo é claro Eu vou avisar vocês aqui no canal De qualquer forma, deixem embaixo nos comentários Se você acha que esse pacote vai ser bacana ou não E bom, agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre uma parada muito interessante Descoberta recentemente Que você pode vencer uma partida ao mesmo tempo que o seu oponente Isso mesmo Ou seja, uma vitória para dois jogadores na mesma partida Só que esse método só pode ser feito no modo duplas Ou no modo esquadrão Não funciona no modo solo Mas é uma parada muito interessante mesmo Um bug né, possivelmente descoberto recentemente pela comunidade Esse bug você tem que fazer usando a granada de extração A granada né, que foi lançada nessa temporada Que faz um clone seu, tá ligado? Enfim, eu vou mostrar agora um vídeo que mostra o bug Que é uma parada muito interessante Olhem só esse vídeo aí Olin, eu vou falar um vídeo R wallyle, eu vou fazer o fogo Ok, eu vou falar de novo Ok, eu acho que eles conseguem Como deu pra ver, pra você fazer o bug não é tão difícil assim Você tem que jogar modo duplo ou modo esquadrão, né, como eu falei E você tem que ficar vivo até o finalzinho da partida Sobrando somente você, o seu time no caso, e o time adversário Então se tem somente você vivo no seu time, né, como foi no caso do vídeo Você tem que se matar se jogando de uma altura bem alta Só que antes de você se matar, você tem que fazer um clone seu, tá ligado? Usando, é claro, a granada de distração Então quando você se joga, você não vai morrer instantaneamente Você vai ficar nocauteado, tá ligado? Só que uma coisa interessante é que a vida do seu clone é de apenas 15 segundos Então nesse tempo, o seu oponente tem que ver você nocauteado ali no chão E tem que te matar, quando ele te matar, te finalizar Você vai vencer a partida junto com o oponente, como deu pra ver no vídeo Ou seja, vitória para dois times no caso, tá ligado? Sinceramente, eu achei esse bug muito interessante Já que não teve nenhum bug até hoje no Fortnite De dois times vencerem a mesma partida, né? Só que claro, é um bug muito crítico também Imaginem só o pessoal começar a fazer isso em partidas competitivas em campeonatos Já que vitórias valem muitos pontos em campeonatos Imaginem só se numa mesma partida, durante um torneio, dois times vencerem Ia ser um negócio, né, muito, digamos que afetar bastante o competitivo Só que claro, se trata de um bug Espero que em breve vai ser corrigido pela Epic Games Mesmo assim, achei interessante falar sobre isso aqui no vídeo também E bom, já que eu falei agora, né, sobre campeonatos Eu quero falar sobre uma matéria que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games A respeito da noite de fama Olhem só o que eles colocaram Noite da fama e noite da fama plus, capítulo 2, temporada 2 do Fortnite Convocando todos os agentes Chegou a hora de provar seu valor para a agência Suba de ranking durante as noites da fama dessa temporada Toda sexta-feira e sábado, entre 6 de março e 25 de abril Horários listados no jogo Você terá chance de concorrer a recompensas de fama Ao fim de cada evento de 3 horas Os melhores agentes de cada torneio, espectro e sombra Recebem as seguintes recompensas de fama com base no ranking final Rank melhores 1%, prêmio, 500 de fama Melhores 5%, 375 de fama 10% 250 de fama 20% 190 de fama E melhores 50%, 125 de fama E para os agentes que buscam algo ainda mais desafiador Apresentamos a noite de fama plus Pague a tarifa do ônibus de 300 de fama Para ter a oportunidade de vencer ainda mais fama do que o normal Ao fim de cada evento mais desafiador de 3 horas Os melhores agentes de cada noite de fama plus, espectro e sombra Recebem recompensas de fama ainda mais lucrativas No caso melhores 1%, 1250 de fama 5%, 950 de fama 10%, 625 de fama 20%, 475 de fama E melhores 50%, 300 de fama Então se você gosta de participar das noites de fama Fique ligado nesse novo formato agora dessa temporada E rapaziada, um assunto muito importante que eu separei nesse vídeo É que a assistência de mira vai ser nerfada em breve Exatamente Olhem só o que foi comentado lá no Twitter do Fortnite Com as melhorias que fizemos na assistência de mira Iremos remover a assistência de mira dos controles de legado No dia 13 de março que já é na próxima semana Para usar a manter sua sensibilidade Selecione copiar do legado nas opções de controle E desative os controles de legado da câmera Então se você usa nas opções da assistência de mira De controle de legado Fique ligado que na próxima semana isso vai ser removido E logo depois eles escreveram o seguinte Atenção, jogadores que tiverem o modo controle de legado da câmera ativado Quando essa opção for removida Terão suas sensibilidades legado automaticamente convertidas Para as novas opções de sensibilidade Então tá aí um aviso muito importante né Sobre a assistência de mira Aí que vai mudar bastante já na próxima semana Então se você conhece algum amigo né Que usa essa opção Mande esse vídeo pra ele né Com certeza uma notícia super interessante Que ele vai ter que saber E manos, vocês lembram que eu mostrei aqui no canal Não faz muito tempo Um mistério muito interessante Lá numa cabana do Bosque Choroso Que quando você quebrava um quadro Você conseguiu uma moeda dourada Que não é um item Não é nada Uma parada super misteriosa né Só que infelizmente Isso era apenas um bug Porque depois dessa última atualização Agora dessa semana O quadro como dá pra ver no vídeo Está dando madeira Não está mais concedendo a moeda dourada E eu achei isso muito triste né Porque eu achei que seria legal Se fosse um mistério mesmo Colocado pela Epic Mas era um bug mesmo E agora já foi corrigido ok E por fim E por fim O último assunto que eu separei nesse vídeo É uma dica muito interessante Pra você fazer um desafio Que foi liberado ontem de manhã Ontem liberou os desafios da semana 3 Dessa temporada E um dos desafios É pra você voar com o barco Fazer isso 5 vezes E tipo assim Pra você voar com o barco É muito simples até É só você ir em qualquer cachoeira né Local alto no mapa E se jogar né Com o barco Que você completa a missão Só que tem uma maneira Muito mais rápida mesmo Pra você completar o desafio Em apenas 5, 10 segundos É sério Não estou zoando Essa maneira É você utilizar o barco Obviamente junto com a desempuxadora Olhem só esse vídeo Postado lá no Reddit Pelo usuário de Malaycat Que ele mostra essa técnica aí Olhem só Como deu pra ver É só você cair lá No novo local do mapa O tubarão Que você encontra A desempuxadora mítica Da Sky Então logo depois Você pega o barco E junto com a desempuxadora Você consegue fazer O desafio muito rápido Como deu pra ver no vídeo Ou seja Uma técnica bem interessante Que eu achei bacana Trazer aqui no canal também né Caso você ainda não completou Esse desafio lançado ontem no jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera Do pacote das lendas Slurpee Que vai ser lançado No futuro dessa temporada Afinal A nova raridade Adicionada recentemente A raridade Slurpee E o novo pacote Vai ter três skins Que já tem no jogo Na versão Slurpee Só que claro Foi vazado somente O nome delas Por enquanto não temos Imagens delas Se tiver outros vazamentos No futuro Eu vou trazer aqui no canal Para vocês E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Pra um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E também aquele seu amigo Que joga no controle Pra ele ficar ligado Que na próxima semana Vai ser removida Assistência de mira Pra quem joga Usando o controle ligado Nas opções do jogo Se ele acha Que essa mudança Vai ser interessante Ou não pro jogo Enfim Quero saber as opiniões De vocês A respeito desse assunto Bem, bem importante Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau